Uma pesquisa nacional revelou que o número de motocicletas nas cidades brasileiras aumentou. Aqui no Amazonas nem precisa ir muito longe para perceber isso. Em Manacapuru, na região metropolitana, elas são o meio de transporte mais usado. Só que também acabam sendo responsáveis pelos frequentes acidentes. É que a maioria dos motociclistas desrespeita as leis de trânsito. Em cidades do interior, elas dominam. Uma pesquisa feita pelo Departamento Nacional de Trânsito, divulgada no início deste mês, aponta que o número de motocicletas é 45% maior que o de carros nas cidades brasileiras. Em Manacapuru, no interior do Amazonas, esta concessionária chega a vender até 80 motos por mês. Hoje, numa média de 180 por semana num carro, você abastece 20%. Isso daí é uma economia muito grande. O problema é que falta fiscalização na cidade e na estrada, onde flagramos diversos motociclistas sem o uso de equipamentos de segurança. A gente sai de casa e não tem fiscalização, né? A gente anda do jeito que a gente quer. Depende do motorista, né? Ele também tem que prestar atenção, né? A senhora só põe capacete se o motorista pedir. É verdade, ele nem tem, ó. E com a criança, andando com a senhora, não é perigoso? É não. Alguns motociclistas transportam crianças sem as mínimas condições de segurança. Esta passageira preferiu proteger o cotovelo. Quem usa serviços de mototáxi também se recusa a usar o capacete. A questão de moto nos municípios do interior é uma questão cultural também, né? Existe a facilidade de transporte das motos, né? Eu acho que isso se deve também à nossa condição geográfica. Na estrada, a situação é ainda pior. Buracos estão por toda a parte. As obras para duplicação da rodovia não têm previsão para terminar. Uma grande extensão da obra de duplicação aqui da rodovia AM 070 permanece desse jeito, ó. Completamente parada. Boa parte do local já foi desmatada aqui, mas por enquanto não há trabalhadores. A obra começou em 2013, está custando mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. E não há previsão de entrega para esse ano. Acidentes são comuns por aqui. Uma atleta de apenas 14 anos morreu em um acidente de moto na rodovia AM 70. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de Manacapuru, mas não resistiu. Quem mora às margens da estrada reconhece os perigos. De vez em quando tem acidente aqui na estrada, por causa da sinalização também. Muita alta velocidade de noite, por causa da iluminação que não tem. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado diz que trabalha em um contrato de manutenção, conservação e recuperação com ações de tapa-buracos nos trechos mais críticos da rodovia, onde a obra de duplicação ainda não chegou, para garantir a trafegabilidade da pista e a segurança dos motoristas. O contrato tem prazo de vigência até outubro deste ano. A Secretaria informou ainda que a duplicação da AM 70 tem previsão de entrega apenas para 2019. E um acidente envolvendo um caminhão que levava tijolos deixou três pessoas feridas hoje pela manhã na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba. Moradores do local prestaram socorro às vítimas. Segundo eles, o motorista estava em alta velocidade e, olha só, disputava a corrida com outro caminhão quando perdeu o controle da direção e capotou. As vítimas ficaram presas nas ferragens e conseguiram ser resgatadas com vida. Elas foram atendidas no pronto-socorro 28 de agosto. A greve dos caminhoneiros terminou, mas ainda reflete em alguns setores. A produção de milho, por exemplo, caiu. O racionamento do produto deve continuar até o mês que vem. Alimentar estas pequenas aves não está sendo fácil para criadores e agricultores que passam por um período de racionamento do milho, principal alimento para aves, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. O período desse racionamento é do dia 4 de julho até o dia 10 de agosto. Aqui no galpão da Conab tem mais de 600 metros quadrados. Aqui tem espaço para acondicionar mais de 2 mil toneladas de milho. Só que nesse momento, por conta do racionamento, tem pouco mais de 300 toneladas de milho para serem vendidas para todos que procuram aqui a Conab. Ou seja, quem comprava 1 quilo tem que comprar 500 gramas. Segundo o superintendente da Conab, a partir de agosto, o abastecimento de milho a pequenos produtores volta à normalidade. Já estão vindo de Mato Grosso mais de 2 mil toneladas do produto que deve abastecer Manaus e mais 31 municípios do interior. Para quem comercializa frangos e ovos, a falta do milho tem sido um problema. Essa falta de milho não foi a decorrente da falta na Conab. Nós tivemos o milho, nós conseguimos fazer o atendimento. Dona Cléo vende milho na feira e agora só consegue obter o produto com valor bem acima do que costumava pagar. Caiu tudo, caiu as vendas, caiu até para a compra estar difícil, está meio racionado. E você acha que isso aconteceu por quê? Acho que devido à greve, devido a muita coisa que aconteceu, então estabilizou assim, deu uma parada. Já o seu Fernando foi em busca do milho com preço mais acessível, direto no galpão da Conab. Não conseguiu a quantidade suficiente para atender a demanda. Cai a tua produção e você vai ter que adquirir e comprar os teus insumos, preço mais fora, mas com custo. Isso aí vai acarretar no teu custo final, né? No próximo bloco, Justiça ouve mais quatro testemunhas do caso Sotero, delegado acusado de matar o advogado Wilson Filho em uma casa de shows aqui de Manaus. E ainda universitários da UFAM desenvolvem prancha sustentável que pode ajudar ribeirinhos da região. É já já!